Vamos a mais dicas de spoilers do capítulo 1085 de One Piece, essa oitava dica após a vinheta. Olá pessoal, Sondi aqui na voz, bem-vindos ao canal Spoilersista e antes do vídeo você já conhece o nosso mantra aqui. Like, se inscreva no canal e ative o sininho para o canal chegar a mais pessoas, bora bater 400 likes nesse vídeo? Ajuda aí e sem mais jabar, bora pro vídeo. Segunda-feira cheio de dicas, cheio mesmo. E essas dicas são muito interessantes desse vídeo, vai fazer a cabeça de muita gente explodir agora. Começando pela dica do principal vazador, onde nós vemos um gif de uma tartaruga filhote. E acho que essa dica deve casar com essa outra dica de outro vazador, onde vemos várias silhuetas de seres bem interessantes, bem estranhos na verdade. Um grandão, um pequeno, silhuetas com olhos brancos. Essas silhuetas me lembraram muito aqueles personagens que apareceram lá na história de capa do Enel, vocês se lembram? Não sei se tem a ver. Além disso, temos essa mensagem aqui que é outra dica. Nintendo NDL. Mas o importante é que é esse NDL, onde outros vazadores também estão deixando. E aqui muita gente está dizendo que NDL deve ser Nefertari de Lili. Mostrando que Lili é uma D também. Ao que tudo indica, vamos descobrir muitos segredos desse clã D nesse capítulo. E se for isso, talvez Lili não seja realmente Insama, mas alguém que ele conheça. Muitos vazadores estão dizendo que esse capítulo será simplesmente incrível. E pra finalizar, tem essa dica que é de um grande vazador. Mas eu deixei por último, porque eu não entendi se realmente é uma dica. Mas vou deixar aqui pra vocês. Onde em meio de alguém escrevendo em chamas, normalmente usado quando o capítulo vai ser quente. O vazador deixa a seguinte frase. Welcome new member. Ou seja, bem vindo novo membro. Por isso eu não sei se ele estava falando com alguém em específico. Ou se isso é apenas uma dica. Ele só deixou isso em vão assim. Então, deixa aí. Não sei se é dica ou se não é, mas fiquem sabendo. Hoje devem sair os spoilers iniciais a qualquer momento. Então, fiquem ligados no canal. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu estou o tempo todo averiguando qualquer coisa nova de One Piece. Beleza? Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON